Oi gente, meu nome é Larissa Pimenta e hoje eu vou mostrar pra vocês três canais que eu separei que ensinam mandarim desde o zero até... desde o zero, desde o básico até o mais avançado. Lembrando que eu sei que existem vários canais aqui no YouTube que também falam da China e também ensinam algumas coisas sobre o chinês. Só que no caso eu separei canais que são do tipo igual no cursinho mesmo, sabe? Que vai te ensinar somente o idioma, que não vai falar muito daqui. Escritura, nem muito dessas coisas assim que acaba variando um pouco. O que eu vou mostrar pra vocês hoje então são canais onde o foco é somente no idioma pra te ajudar a aprender, tá bom? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando os canais que eu sigo, as novelas que eu assisto e o que que eu faço pra poder me ajudar também não só na pronúncia mas também na audição, tá bom? Vamos lá. O primeiro canal que eu separei aqui na minha lista e eu deixei ele em primeiro lugar principalmente por ser português e chinês é o Xiao Mandarim, que é de uma chinesa, da chinesa da Xiao. Eu acho os vídeos dela extremamente bons, é igualzinho de cursinho. Se você não tem nenhuma noção do que que é o Mandarim e não sabe por onde começar, eu recomendo o canal dela porque ela vai te ensinar desde o nível mais básico mesmo até o mais avançado. E o melhor de tudo é que ela faz lives e quando ela faz lives você pode tirar sua dúvida e perguntar. Eu, por exemplo, já participei de várias lives dela, já mandei várias perguntas e ela sempre responde. Então, assim, as aulas dela são iguais de cursinho, é impressionante e o melhor de tudo, gente, é que isso é de graça. E eu também sou inscrita no canal dela e toda vez que ela coloca um vídeo novo, eu assisto também. O segundo canal que foca também somente no idioma chinês é um que chama Learn Chinese. Ele tem várias lives, gente, 24 horas ensinando frases, palavras, conversação também. Então, eu acho incrível. A única coisinha que às vezes pode atrapalhar é porque ele é em inglês e chinês e como vocês sabem, eu também não sei muito bem inglês, né? Mas, mesmo assim, eu não deixo de assistir porque o conteúdo é muito bom e realmente passa live 24 horas. E essas lives são de videoaulas, gente, como se fosse um cursinho mesmo, sabe? Vai da lição mais básica até a mais avançada. Então, muito bom também. Olha aqui, gente, coloquei no canal Learn Chinese pra mostrar pra vocês que tá passando e fica passando 24 horas por dia, tá? Aqui, ó, tá ao vivo. A pronúncia dela é muito boa. Ela ensina frases e ensina a palavra. Daí, eu sou shang wang. Olha. Shang wang. Shang wang means to surf the net, to go on the internet. It's like daily activity, at least for me. I surf the net every day. Next one is hua hua. Bom, ela vai ensinando tudo isso e fica passando a live 24 horas. Então, dá pra você aprender muita coisa. Aqui eu sujei um pouquinho, tá, gente? Porque caiu pó de maquiagem aqui, tá? Vou virar aqui. Eu queria mostrar isso pra vocês. Eu acho muito legal. Então, às vezes, mesmo que eu não entenda inglês, eu fico acompanhando porque é bom você estar escutando e vendo como é as formações de frase. E tá ao vivo, né? Aqui tem até o bate-papo pra quem quiser conversar. Às vezes, além desse tipo, desses vídeos assim, eles também fazem como se fossem aula mesmo. Sabe? Ensinando desde o básico e tudo. Como eu tinha explicado. Então, é muito bom. Tem essas lives. Eu adoro. E o nosso terceiro e último canal, ele se chama Chinese Forum. Ele ensina chinês desde o básico até o mais avançado. ensina a montar frases. Ensina palavras novas, como escrever. Como fazer tudo, gente. Tudo que você imaginar. Ele é mais ou menos parecido com o anterior que eu falei. Também é em inglês e chinês, o que é uma pena. Mas eu não deixo de assistir por causa disso. Até porque o conteúdo vale muito a pena, gente. Vale muito a pena mesmo. Só de você estar ouvindo, já dá uma diferença muito grande. Além disso, a pronúncia delas, das chinesas, de todos esses três canais são muito boas. São excelentes pra você pegar e aprender. E é isso, gente. Os três canais que eu separei aqui, que têm um foco somente no idioma, tá? Não fala muito da cultura, não fala muito como escrever um nome chinês, não fala muito disso. Ele ensina mesmo o idioma. É como se fosse um cursinho mesmo. Aliás, eles são cursos, né? Mas estão aí disponíveis de graça na internet. Então, se você não tem um dinheiro pra você fazer o curso, se inscreve neles que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. Você vai aprender tudo direitinho. Depois, como eu falei, eu vou fazer um vídeo específico falando canais de chineses mesmo, que eu gosto de assistir, que gravam vlogs, gravam vídeos de comprinhas, essas coisas. E também eu vou separar aqui alguns canais e novelinhas que eu gosto de assistir, que me ajudam muito na pronúncia e na audição, tá bom? Então, um beijo pra vocês, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever, de clicar em gostei, de compartilhar e seguir com o seu colega, que também tá aprendendo mandarim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!